Fala pessoal do Galo, uma arquibancada do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancada da Base. Nessa edição eu te vou fazer uma retrospectiva do que foi o ano das categorias de base do Galo, o ano de 2020, difícil ano de poucas competições, de muitos cancelamentos, mas também de resultados importantes, de evolução de alguns jogadores, de aproveitar a vida desse tipo profissional. E claro, nem falar do último compromisso do Galinho, Campeonato Brasileiro Sub-20, o Galinho está nas quartas de final e vai decidir sua classificação nesse domingo, então vamos falar tudo sobre isso. Bom, começando pelo Factual, começando pelas últimas novidades, a categoria Sub-20, o Galinho entrou em campo na última terça, empatou com 0x0 com o Palmeiras pelo jogo de ida das quartas de final. Não foi um jogo bom, na verdade, o Galinho teve dificuldades também, o Palmeiras não criou muito, o jogo começou no primeiro tempo bem equilibrado, as duas equipes arriscando muito de fora da área, porque as marcações estavam bem ali na frente da defesa, então os times não conseguiam criar jogadas de pio ali, ficando no meio, trocando passes, infiltrando, então assim, as finalizações de fora da área foram as principais armas, não só para o Atlético, como para o Palmeiras. O Galinho fez uma boa defesa no início, o Palmeiras conseguiu, digamos, a primeira metade do primeiro tempo, ter um pouco mais de volume, mas o Galinho se recuperou na sequência, teve chances na final, no final da primeira etapa, também com algumas finalizações fora da área. Já na etapa final, poucas chances. O Atlético, que tinha acertado a trave, no chute que o Rosario e o Thales, no primeiro tempo, teve talvez a melhor chance de segundo tempo, com o Luciano, que aproveitou um erro da saída de bola na defesa palmeirense, bateu frente a frente com o goleiro Kaique, mas o goleiro palmeirense fez boa defesa, ele tomou do Galo. Já o Palmeiras arriscou em algumas finalizações, novamente, de fora da área, o Jean não fez grandes defesas, é verdade, e o jogo ficou bem morno, bem trancado, bem amarrado, ou seja, o 0x0 prevaleceu até o fim. O Galinho agora volta a campo contra o Palmeiras, no jogo de volta. Nesse domingo, às 8h30 da noite, jogo que terá transmissão do Sport TV, então, o pessoal que quiser ficar acompanhado ali na televisão, no fim de semana, que não tem jogos do Galo, no time profissional, o time principal vai ficar um bom tempo sem atuar, pode torcer pela equipe do Sub-20, para conseguir essa vaga na semifinal. Quem vencer esse jogo de volta avança, jogo em Belo Horizonte, no SESC, nem na Noca, um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Então, vamos acompanhar essa partida do Galinho, buscando uma vaga na semifinal. E agora, para fazer mais retrospectiva, vamos lembrar do que foi o ano da categoria de base do Galo, um ano que começou lá em janeiro, ainda, digamos, com a finalização da última temporada, que é a Copa de São Paulo, que começa ali na primeira, que foi nos dias de janeiro. Infelizmente, esse ano de 2021, nós não teremos a Copa de São Paulo, por conta das consequências da pandemia, então, a competição foi cancelada. Mas o Galinho, em 2020, começou o ano com uma campanha regular, eu diria, na Copa de São Paulo. O Mato Soladares tinha acabado de chegar, com esse primeiro teste à frente do Galo. O Galinho começou com uma derrota para o River, do Piauí, resultado decepcionante, até preocupante, pensando em classificação. Mas a recuperação veio, com uma goleada sobre o capital do Distrito Federal. E no jogo decisivo, contra o Salvatel, o Galinho venceu, conseguiu a classificação ali, no jogo apertado, vitória com os 2x1, avançando na segunda fase. Aí, como a gente sabe, o Copa de São Paulo, são mais de 100 participantes, ou seja, tem time de todo estado, time de todo canto, e nem sempre o nível técnico é alto. Então, o Galinho também não teve grandes dificuldades para chegar até as oitavas de final. Passou pelo ABC, passou pelo São Bernardo, de São Paulo, com duas goleadas, 4x0 e 4x1. E aí, chegou nas oitavas de final, contra um adversário, a nível nacional, um adversário importante, que foi o Grêmio, que teve a competição, como vice-campeão. Para chegar nessa estágio, o Grêmio eliminou o Galinho, por goleada, 4x1. O Galinho chegou a sair a pista, do placar, mas levou 4 gols, de um forte time do Reino, de um forte trabalho, debaixo do Reino, e o Galinho começava ali, sua trajetória com o Márcio Valadares. Depois, veio as férias, o time se preparava, para o início da temporada, com o Campeonato do Mineiro, o Brasileirão, a Copa do Brasil, e a pandemia, infelizmente, interrompeu tudo. O Galinho ficou de março, até agosto, sem treinar, fazendo apenas trabalho, digamos, home office, com jogadores, fazendo suas atividades em casa. O Galinho voltou da Arena em agosto, com muitas novidades, muitas contratações, já uma grande reformulação do clube, pois a chegada do São Paulo, o Alexandre Matos, também mudou, o estilo de trabalho, das categorias de base. O Julio Chávez, que vinha implementando o trabalho, desde o ano passado, seguiu, mas com, uma nova metodologia, principalmente, em relação a transição, né? O Galinho, o Galinho, o Clube Atlético Mineiro, passou a trabalhar, com o time de sparring, ou seja, alguns jogadores, que tinham vencido a idade, já, no sub-20, e faziam 21, 22 anos, ou jogadores, até que, com destaque, na equipe do sub-20, passaram a treinar ali, com o Sampaoli, então, a gente teve, aproveitamento, de alguns jogadores, como o Caleb, como o Sávio, que é um jogador dos 16 anos, que já vinha se destacando, da categoria sub-17, que vinha se destacando, desde o sub-15, né? No ano passado, como esse campeão sul-americano, pela seleção brasileira, outros nomes, do próprio sub-20, passaram a treinar ali, com a equipe profissional, e entender essa metodologia do Sampaoli, como é o trabalho, enfim, algo que eu considero positivo, pois esses jogadores passam a ter contato, mas que é bom a gente ter cuidado, porque muitas vezes, o jogador pode ficar sem o ritmo de jogo, alguns atletas podem não ter, digamos, a competitividade necessária, que eles podem, eles vêm a ter, com as competições sub-20. Bom, até esse momento, sem problemas, porque o Galinho, estreou no Campeonato Brasileiro, no sub-20 de setembro, depois de uma sequência, de quatro empates, embalou, algumas vitórias, chegou a perder, com o Atlético Paranaense, mas depois, teve uma grande sequência invívida, o Galinho, arrancou para o topo da tabela, dividiu a liderança, e lançou alguns rodados, com o Atlético Paranaense, e o Corinthians, mas chegou ao final da primeira fase, como líder, o Galinho teve uma campanha, de 11 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, consagrou o artilheiro, do campeonato, até o momento, que é o Guilherme Santos, com 12 gols, ou seja, uma campanha bem consistente, uma equipe, que ganhou em troçamento, teve uma definição, dos 11 titulares, já nas primeiras soldadas, e logo após, essa sequência de empates, embalou, ou seja, deu certo, o trabalho do Marcos Valadares, é preciso a gente ressaltar, que o time joga, no mesmo estilo, da equipe profissional, com algumas variações, é claro, aquela saída de 3 jogadores, muitas vezes, é feita com o volante, seja o Ezra, seja o Iago, às vezes, o Talakson volta, para fazer essa função, o Kevin, muitas vezes, atacando pelo meio, assim como o Guilherme Aranto, na lateral esquerda, e um pouquinho diferente, um ataque, talvez, ali tem o Júlio César, que é o meio, mais ofensivo, diferente, por exemplo, do time profissional, que joga ali, com a tranca de meias, com o volante, dois meias, muitas vezes, ou seja, tem essas variações táticas, mas, é uma equipe, que tem algumas ideias, bem interessantes, como a marcação e pressão, a saída de bola, com toques curtos, no pé, desde o goleiro, algo que é muito importante, para essa meninada, entendendo como funciona, a metodologia do time profissional, outro momento, muito importante, na categoria de base, esse ano, foi a transição, e o aproveitamento, de alguns jogadores, do time profissional, devido ao surto de Covid, então, a gente tem que falar, sobre alguns nomes, que foram aproveitados, primeiro deles, começando pela defesa, o Talisson, que foi titular, ali no Galinho, em algumas partidas, já que o Galinho, o time profissional, ficou sem os laterais direitos, ou seja, sem o Lucas, sem o Mariano, o Talisson fez boas partidas, partidas seguras, só vendo um pouquinho diferente, do que ele faz na base, ou seja, atuando quase como terceiro zagueiro, na base, como eu falei, agora ele faz essa função, mas ele também tem mais liberdade, para atacar, porque muitas vezes, essa função, de terceiro homem, na saída de bola, é feita por um volante, ou seja, o Talisson, encarou bem, esse desafio, e se mostrou, até um jogador, com potencial, para subir, para ser desenvolvido, ele não é um dos principais destaques, do time sub-20, é bom ressaltar, individualmente, não é aquele jogador, que ele ficou em voo técnico, mas se fosse um jogador, bem concentrado, bem esforçado, que foi importante, naquele momento, né, na defesa do time sub-20, a gente pode ressaltar também, que alguns jogadores, passaram a ter, espaço nos treinos, no time de transição, o caso do Isaac, o caso do Samuel, até a esquerda, que já até venceu, o idade do sub-20, o goleiro Júnior, que foi relacionado, com algumas partidas, o Jean, também foi relacionado, recentemente, para o jogo, contra o Coretiba, também não é, na época de surto, de convite, já que o Vitor, ficou fora do último jogo, na época do surto, o Atlético, não teve nenhum goleiro, praticamente, só o Evo, o Rafael, jogou, mas depois também, completado nada, ou seja, os goleiros, também tiveram espaço, mas é bom, se destacar, na defesa da base, que o que realmente, prevalece, é o entrasamento, é o trabalho tático, isso é muito interessante, no meio campo, eu tive o Wesley, sendo relacionado, para algumas partidas, jogador, que na minha opinião, é um dos principais, destaques desse time sub-20, volante alto, forte, com capacidade de passo, de finalização, cobra faltas, também tem um bom senso, de marcação, ou seja, um jogador, é ser lapidado, eu acredito muito nele, na próxima temporada, tendo mais espaço, na linha que o profissional, já que o Galo, abertamente, busca o volante, e eu acho que ele pode ser, uma opção, para ser testado, nessa temporada, outro jogador, que, digamos, saiu do sub-20, e se tornou definitivo, no time profissional, foi o Kaleb, meia, que vem tendo espaço, até de forma surpreendente, como titular, em algumas partidas, como São Paulo, jogador, portilheiro do Galo, na Copa de São Paulo, com quatro gols, subiu ao time profissional, nesse aumento, só apenas, uma equipe de sparring, fazendo os treinamentos, mas convenceu o Sampaoli, segundo o técnico, a gente não vem treinando, muito bem, eu acho que é um jogador, que também merece, ganhar espaço, lembrando, que ele tem emprestado, o Galo, até o final, no Campeonato Brasileiro, ou seja, tem que ser contratado, ainda, junto ao São Paulo, acho que vale a pena, esse investimento, investimento baixo, investimento de em torno, de 400 mil reais, ou seja, um jogador, que pode ser lapidado, jogador daqui, ano que vem, caso não tenha tanto espaço, de acordo com as concretações, pode ser emprestado, achando como foi o Guilherme Castilho, Vitor Mendes, outros jogadores, da base do Atlético, já convenceu a idade do sub-20, não vinha, um tempo tanto espaço, esse ano, então, acho que é um jogador, que é preciso ter que ter paciência, né, se o Sampaoli está escalando, é porque ele tem potencial, e a gente não pode, queimar um garoto, só porque, não teve atuações brilhantes, nos primeiros jogos, é um tipo, de posicionamento em campo, que vai muito da tática, vai muito da composição, de posicionamento, de pressão, na saída de bola, o Caleiro, eu acho que pode ser desenvolvido nisso, claro, não é nenhum primor técnico, não é nenhum crack, mas eu acho que pode ser um jogador útil, sim, um atlético, e para fechar, falando do ataque, os nomes são, o trio, claro, que o Julio César, é um jogador muito importante, ali na meia cancha, mas o trio, formado por a Chaporão, Guilherme Santos e Giovanni, sem dúvida, foi um dos destaques, do futebol brasileiro esse ano, Chaporão, jogador de velocidade, habilidade, ponta esquerda, que pode ser, não teve oportunidade, ele não tinha profissional, mas vem ser a idade, agora do sub-20, em 2021, pode ganhar espaço, e a dupla, Guilherme Santos e Giovanni, a dupla artilheira, Guilherme Santos com 15 gols, e 26 partidas, nessa temporada, Giovanni com 12 gols, e 29 jogos, jogadores que vêm se destacando muito, no campeonato brasileiro, na Copa do Brasil, com o Galinho caído, nas semifinais, para o Vasco, na Copa de São Paulo, também marcaram, um jogador muito interessante, Guilherme Santos, atua mais pelo lado direito, é canhoto, mas também sabe jogar de centroavante, sabe jogar pelos lados, ou seja, um jogador polivalente, jogador de muita técnica, muita finalização, ou seja, um jogador crucial, jogador que vai definir, jogados para a equipe do Atlético, e jogando um centroavante, um centroavante que não é muito alto, um jogador de boa mobilidade, boa técnica, e que é artilheco, está lá para fazer gols também, ou seja, um jogador que, não é tão comum hoje, porque te vendo profissional, muitos centroavantes mais altos, um dos jogadores mais fortes, ele pode desenvolver essa questão física também, mas também pode ser aproveitado, jogando ali, como o Eduardo Sacha, o Eduardo Vargas fazem, que é um centroavante mais móvel, do jeito que o São Paulo gosta, jogando, o Giovani teve espaço, nos anos todos, de pré-temporada do Atlético, ali antes da, ainda temporada, quando o futebol voltou, após a pandemia, podemos dizer assim, já era a pandemia, felizmente não acabou, então assim, é um jogador que também deve ganhar, mais espaço, mais oportunidades no ano que vem, principalmente, nos campeonatos estaduais, que já começa logo após, o Campeonato Brasileiro, então, muitos jogadores devem ser aproveitados, então é isso pessoal, relembrou um pouquinho, aqui das categorias de base, do Galo 2020, falamos sobre alguns atletas, muito importante pedir, paciência, muito importante pedir, observação, para esses jogadores, porque, eles só vão ser desenvolvidos, com o tempo, muitos meninos, só crescem depois de empréstimos, o Galo hoje, tem vários jogadores emprestados, então, os jogadores estão sendo desenvolvidos, numa série B, numa série C, para voltarem mais fortes, no ano que vem, para esse ano de 2021, como eu falei, muitos jogadores, devem ser aproveitados, no Campeonato Menino, então é isso pessoal, semana que vem, a gente volta com mais novidades, com o desempenho do Galinho, no Clube 4 Brasileiro Sub-20, com essa classificação, que a gente espera, enquanto Palmeiras, com novidades, também do Clube 17, que tem compromisso importante, pelas quartas de final da Copa do Brasil, não deixe de acompanhar, nossos vídeos aqui no canal, seguir nossas redes sociais, no arroba ARQ do Galo, acessar o nosso site, que é o www.arquibancadadogalo.com, e claro né pessoal, bora para a arquibancada, e claro né pessoal, e claro né, a vós é o currinho, e eu vimmos aSUAR,